Olá, eu sou a professora Karina e hoje eu vim contar uma história para vocês. Vamos lá? A história de hoje é... Eu nunca vou comer um tomate. Eu tenho uma irmãzinha, a Lola. Ela é pequena e muito engraçada. Às vezes eu preciso ficar de olho nela. Às vezes a mamãe e o papai me pedem para dar o jantar para ela. Isso me dá um trabalhão, porque a Lola é muito enjoada para comer. A Lola não come cenoura. Claro, ela diz que cenoura é coisa de coelho. Eu digo, que tal ervilhas? A Lola responde, ervilhas são pequenas e verdes demais. Um dia aprontei uma boa com ela. A Lola estava na mesa esperando o jantar e ela disse Eu não como ervilha, nem cenoura, nem batata, nem cogumelo, nem espaguete, nem ovo, nem salsicha. Eu não como couve-flor, nem repolho, nem feijão, nem banana, nem laranja. Eu não sou muito fã de maçã, nem de arroz, nem de queijo, nem de tirinhas de peixe. E eu nunca, jamais, de jeito nenhum, vou comer um tomate. Minha irmã odeia tomate. E eu disse, que sorte, porque a gente não vai comer nada disso. A gente não vai comer nenhuma ervilha, nem cenoura, nem batata, nem cogumelo, nem espaguete, nem ovo, nem salsicha. Não vai ter couve-flor, nem repolho, nem feijão, nem banana, nem laranja. Aqui não tem maçã, nem arroz, nem queijo, nem tirinhas de peixe. E com certeza, não tem nenhum tomate. Alô, olhou para a mesa. Mas por que estas cenouras estão aqui, Charlie? Eu nunca como cenouras, Charlie. E eu disse, ah, você acha que são cenouras? Mas não são cenouras. São palitinhos laranjas de Júpiter. Mas para mim parecem cenouras. Mas como podem ser cenouras? Não existem cenouras em Júpiter. Eu respondi, isso é verdade. Hum, acho que vou provar um. Já que eles vieram lá de Júpiter. Hum, hum, nada mal. Ela disse, dando outra mordida. Então a Lola viu umas ervilhas. Eu não como ervilhas, Charlie. E eu respondi, imagina, não são ervilhas. São pingos verdes, de cabo verde. Elas surgem do nada e caem do céu. Mas eu não como coisas verdes, disse a Lola. Opa, eu disse, vou poder comer a sua parte. Pingos verdes são tão incrivelmente raros. Hum, talvez eu só belisque um ou dois, disse a Lola. Hum, hum, até que são gostosos. Daí a Lola avistou a batata. Eu não vou comer batata, nem tente. E não me venha com purê. Ah, mas isso não é purê. Muita gente acha que é, mas não é. São flocos de nuvem do ponto mais alto do Monte Fuji. E eu disse, ah, bom. Nesse caso, quero uma porção bem grande para mim. Eu adoro comer nuvem. Charlie, disse a Lola, para mim, isso parece tirinha de peixe. E eu nunca comeria uma tirinha de peixe. Eu sei, mas não são tirinhas de peixe. São petiscos oceânicos vendidos no supermercado, do fundo do mar. As sereias comem isso o tempo todo. Ah, eu já fui a esse supermercado uma vez com a mamãe. Sim, eu já vi desses petiscos. Acho até que comi isso antes, disse a Lola. Se empanturrando. Tem mais? Tem mais? Tem mais? De repente, a Lola disse, Charlie, você me pode passar um daqueles? E eu disse, o quê? Um destes? Sim, Charlie, um daqueles. Eu não acreditei no que estava vendo. Adivinha para o que ela estava apontando? Para os tomates. E eu disse, você tem certeza? Mesmo um destes? E ela respondeu, sim, claro. Esguichos da Lua são os meus preferidos. Você não achou que eram tomates. Achou, Charlie? Fim da história. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.